Então, explicando então, nós estamos fazendo aqui na artéria radial, bem no ponto PC6 do Simba, tá? O ilíbe, o laser intravascular ou laser transcutâneo, ou seja, a gente está irradiando o laser, porque é absorvido pela pele, né? E ele ultrapassa as barreiras ali da derme, epiderme, articulações, enfim. Mas a gente está focando aqui na artéria radial, ou seja, a gente está passando o laser no sangue dele, claro, no joule correto para fazer essa finalidade. E aí a gente está diminuindo a oxidação e diminuindo os radicais livres, sendo que a oxidação e os radicais livres é o que ajudam a promover as neoplasias e as metástases, tá? Então, a gente fazendo isso ali na artéria, no sangue dele, nós estamos reduzindo, retardando, né? O processo de fomento e de aumento de metástase pela neoplasia. A questão do Simba estar aí, ele está com 16, 17 anos e está tremendo, né? A musculatura, principalmente das perninhas de trás e tudo mais. A explicação é a questão de sarcopenia. É bem parecido o que acontece com os humanos, que é a perda de massa muscular devido o quê? A idade, a senilidade, né? Ser idoso. Tanto tem a osteoporose, né? Que o osso fica mais fraco, quanto a sarcopenia, que a gente vai perdendo massa muscular. Devido a menos hormônios, andropausa, menopausa, enfim, que ajudavam anteriormente os hormônios. Eles ajudam muito nessa remodelação óssea e muscular, fortalecimento muscular do tônus também. Então, quando a gente tem esse processo, né? De velhice, andropausa, menopausa, nós temos mais aí enfraquecimento ósseo muscular, tá? Então, isso é uma tendência que vai o quê? Aumentando. Porém, se a gente estimular com a acupuntura, os nervos, e estimular com as massagens que eu passo, com a massoterapia, com a acupressão, a musculatura, nós iremos o quê? Igual a gente tá fazendo aqui na questão do laser intravascular, retardar esse processo. Não que ele não aconteça. Acontece em todos os velhinhos, né? Humanos e bichinhos. Mas a gente tem que fazer toda essa questão das massagens diárias, pra quê? Afim de retardar esse processo e pra que ele tenha mais saúde, bem-estar e qualidade de vida. Além de colocá-lo também, principalmente, nas principais partes da casa, onde o Simba fica, aonde ele vai comer, um tapetinho emborrachado. Pra quê? Pra que ele deslize os coxins dele o menos possível nesse chão, né? No nosso solo, que é liso, tá? Então, são todos esses manejos. Pra saúde, bem-estar e qualidade de vida dele, tá? Mas a questão aí dele tá com a perninha tremendo, e a gente tá fazendo aqui a acupuntura pra controle de dor e tudo mais, a grande possibilidade de diminuição da massa muscular devido à idade, tá bom? Que também acontece com os ossos, né? Que ficam mais fraquinhos, conforme a idade também. Aí a gente vai utilizando essas técnicas, essas dicas de massagens especiais, né? São três massagens diferentes aí que eu ensino, pra que a gente possa retardar esse processo e ajudar o Simba em todo esse processo dele, tá? Deixa eu ver quantos minutos aqui que nós fizemos. Fizemos mais já. Era 15, já tem 9 minutos. Eu preciso fazer o Ilibe o seguinte, deixa eu te explicar.